E aí galera, beleza? Chegando agora da Argentina, na verdade chegamos no domingo já, e já se preparando para outra luta, né? Pô, fizemos uma luta dura lá, mas graças a Deus mais uma vitória para a nossa cidade, para o nosso país aqui. Foi um orgulho e uma honra representar novamente a bandeira pontagrossense e a bandeira brasileira nesse grande evento que teve, e conquistei mais uma grande vitória para nós. Agora estamos preparando o Rickson de King aí para representar o Brasil, a cidade de Ponta Grossa e o Brasil valendo o cinturão dos pesos galos no Paraguai no começo de abril. E a gente não para, né? Também tem um grande evento de jiu-jitsu sem kimono que vai acontecer em Ponta Grossa no mês de maio, vamos estar presentes também e também se preparando para o dia 29 de julho, o dia municipal do MMA. Vai ter grandes lutas, grandes eventos, vários países novamente vão estar aqui no Paulão Fight 23 anos, então vai ser com uma honra e orgulho representar a Ponta Grossa novamente. Agradecer a todos os patrocinadores que apoiam a gente, o Engenheiro Sidney da Martins, o Paulinho da Evidência, o Elvis Aron da Planet Internet, o Gaia, a Autoelétrica Bertão, enfim, todo o pessoal aí que ajuda a gente, os amigos, né, que ajudam a gente aí e o pessoal que também quer entrar aí a patrocinar a família Zerendim, está convidado também. E agradecer a todo mundo que apoia a gente, os sparrings que treinaram a gente para conquistar essa grande vitória que trouxemos para casa, enfim, todo o pessoal aí que ajuda a gente, apoia e estamos aí para representar a mesma cidade, representar a Seleção Ponta Grossa de MMA, representar o Paraná, representar o Brasil. É isso aí, galera. Obrigado a todos aí. Fim com Deus. Grande abraço. Ei, caveira!